Noite Fria E eu aqui no meu quarto Que até que a tristeza sinto Já me sei como existe Tanta dor no coração O vento murmura em gêmeos Como alguém em agonia É a voz da noite fria No solo só margurado A noite é a mais triste Das filhas da natureza Porque em terra tristeza Vive o coração e magoado A noite traz-me um luva Parece até na viúva Jorando o pranto da chuva Pelo dia que morri Eu também trabei minha alma Com tudo desligando Pois também eu chorando O amor que já foi bem Noite Fria Noite Fria Noite Fria Noite Fria Noite Fria Sentir o frio da morte No frio da novia A gloria A diferença Entre os destinos nossos E no teu amor Eu não posso Mas você tem outro dia